Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É assim que se mata alguém com dano por segundo Não sei se você viu o que eu fiz Deve ficar trocando de Aron pra usar tudo que ele é menos Isso A música do jogo de repente que ficou alta Pra caramba, eu vou diminuir ali porque eu acho que já estou gritando aqui Pra mim tu não está gritando, tudo bem É, a música e volume já está no 2 Meu volume está todo no 4 Só tem que tirar a música Estou no 2 Eu escutei e made a force be with you ou foi impressionante? Ahn? É, o bicho virou um trator Eiii, tem um gigantinho ai Um bad ass stalker Eu vi Ah, vai acertar a mãe Ou Ou Sai de mim demônio Deve ser um long tac Não 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 É Norimão Nossa Diz Nica Que O que que é? Joga a arma, eu quero ver que arma que é. Raul, não é momento. Consegui ver a arma. Olha, olha o Super B10 fucking do inferno lá na frente, Raul. Não é o momento. Eu acho que eu fiz um fuzil velho aqui, tô mantendo mais por causa do dano explosivo. Agora eu te mostro, Raul. Calma no coração. Porque dano explosivo é bom contra esses robôs, cara, que é uma maravilha. Cai, cai, porque... Mas eu sou uma boa alma e te levanto. Como é que é? Bicho do inferno. Estou tão louco. Obrigada. Atenção. Atenção. Atenção! Espalda, vai?" Sim. Sim. TROID! Agora que tu morra queimando o desgraçado Filho de uma cadela Quero o Eridion, Eridion é bom Ahn... O fuzil... Pode parar de mimir... Tá aí ele... Aprovei ele Ó, gosta 4 de munição por tiro Pode pegar Pode ficar com ele Ah, vale grande então Que vale aí É meu fuzil, meu fuzil, meu fuzil, meu fuzil é ruim A cara vê... Queria ver se era melhor que o meu Tô derralando, rapaz Eu digo uma coisa Eu esqueci de iniciar o cronômetro Muito bom, Ron Muito... Vai no axômetro Eu desconfio que nós temos uns 15 minutos de vídeo, não é? É, mas um pouquinho mais do que 15 Você acha que a gente tem mais de 15 minutos ainda pra gravar ou já passou os 15 minutos? Eu não sei, Ron Marca 15 Eu acho que não passou de 15 minutos de vídeo Eu acho que a gente gravou uns 5 Que ainda tem uns 15 Não, mas eu também achei, cara Mas eu também achei, cara Não, o autor não sabe te expressar direito, Ron Ó o bicho dormindo ali, ó Caramba Ó a Bloodwing Escrita na placa lá em cima Éh 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 Ehh Arraigendo a Bloodwing? Oh, eu o meu passado há uns horas Uh, em um algum lugar Um, um... Um, um... Um, um, um... Dramático Um, um! Um, um, um... Oum, um, ah Um, 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 um Estou vendo alguma comocência na observação. Talvez eles se moviam lá. Apenas continue apurando a preservação amigo. Eu vou dar uma recuadinha que eu preciso. A lança granada é style. Que isso cara? Você nem ouve o que aconteceu. O corrosivo feliz ali. Você vomitou. E você morreu. O corrosivo feliz ali. E aí Cara que bicho. Tem um único. Foz não. Eu preciso te matar. Eu preciso te matar. Não precisa mais. Cadê o bicho? Tinha um bicho que está de você ali. Não. Eita. Tirei para um lado. Tô matando aí que eu tô procurando. Vai matando que eu tô vendo o loot. Ai mimi. Rapaz me bateu. Aí vambora. Tô jogando denaro moqueado aqui. Tem aqui ó. Tem ó. Uma arminha. Tem aqui ó. O Itu na Quest ali Roux. Eu vim. Passou na frente. O Itu na Quest. Não pegou o Itu na Quest. Como assim? Sei. 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 Estou esperando você chegar. Não. Tem outro aqui ó. Também. Que você estava deixando passar. Onde? Onde eu deixei. Onde eu deixei. Eu não vi nada pra deixar. Agu já peguei. Tava na cadeira aqui. Ah para Roux. Tu tá me mentindo Roux. Tu tá me mentindo. Hahaha. Hahaha. Me sinto em Jurassic Park, cara, assim, tipo, andando naquela grade com os dinossauros na volta, sendo explodido pelos dinossauros. Cara, que diabo tá com isso? Não! Por favor, não! O que está acontecendo? O que é isso? Hoje é um bom dia, Maia! Hoje, o seu treinamento é bom para você! Quem são essas pessoas? Terroristas, criminosos, malos! Você vai destruir eles, como é o seu trabalho! Isso é o que você tem treinado! O que? Para executar em torno de homens? Não me questione, filho! Esses homens são um perigo! Brother Harker, traz o primeiro inimigo em frente! Compre-se, espécie! Na sua pedaço, filho! Oh, Deus! Eu não me perdi! Eu não me perdi! Eu não me perdi! Eu não me perdi! O que? Não escute, filho! Execute-o! O que você está fazendo, filho? Me perdi! O que você está fazendo, filho? Me perdi! O que você está fazendo, filho? Me perdi! Quem foi o que você está fazendo, filho? Você está fazendo um taoface! E não sei como usar essas pessoas! O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo são direto! Não esquece de usar isso! Ou esperte, filho! E o que você está fazendo? 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 Ele está fazendo! Ei, ei, que cegueira! Power! Pus, cegueira! Descarreguei a arma com o bicho flutuando para parar na minha frente e errei tudo. Travou, destravou... É, eu senti a travadinha. Mimia, mimia... Ou não cheguei lá em cima. Ah, na... Ei! Olha o bicharido de inferno! Será que é aqui que entra? Não, não é aqui que entra. Pera aí, M12. Pera aí, M12. Cê viu a gravação, né? Você é malvado. Cê é do mal. Eu acho que cê vai me trair no final e... Cê executou inocente esse capítulo. Aí eu vou fazer... Não vou nem falar nada. Não, não vou estragar o segredo do final. Não, não vou estragar o segredo do final. Só o cara... Ele não chegou no final e já tá vendo o spoiler. Tô detrolando, com relação ao que tu tinha dito, rapaz. Eu não sei o final do jogo. Botai, como é que a gente vai subir lá? Como é que vai abrir aquela porta ali? Ali, ó. Eles abriram a porta ali, ó. Hummm... Tchau! Tem que ver o que o trem vai comer, ótimo! Sim, eu quero dar uns dois metros Olha o bicho tava vomitando na outra direção ali E agora ele vomitou em mim, vai me derrubar se fico Molto choco Vai embora, madre Daí que vai... É... Podia ter matado ele, mas não matei porque foi se levantar. Ai me mimi quantas vezes eu já levantei e... Viado. Ai volta aqui, precisa ter matado bichinho, volta aqui. Ai eu vou lá e mato o bicho. Ah, escutão. Eu não to aguentando, eu vou dar um tiro, cara. Eu vou dar um tiro. Eu não atirei. Eu vi que tu não atirou, cara. Foi você. Eu não atirei também, cara. Eles viram pra gente que a gente chegou no... Me dê o meu tiro, cara. Vem para a redline. Vem para a redline que estão tornando o caminho. Ficou para a guerra. Vem para a guerra. Ficou para a guerra. Ah, tá rebatendo meu tiro não, as vezes. Oh, Deus, maluco! Não vou fazer isso. Blr... 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 O cara tá... vomitando. Tente-se com os inimigos! Os inimigos são os inimigos! Eles são os inimigos! Oh, nova skin. Ganhei na missão. Ganhei minha skin também? Eu ganhei minha skin. Não, eu não vi nada. Sou bom, né, cara? E eu ganhei skin. Pode ser que tenha ganho. Ganhei. Haha, toma. Ah, nem é tão bom então. Essa skin deve ser skin feia, cara. Ah, sim. Tem uma alavanca pra ficar ali. Você tem uma alavanca? Estou lá em cima já, cara. Há tantos bichos lá em cima. Aí eu puxei, cap... Não, não. A alavanca não vem. Ela trava no meio também. Eu só vejo explosão elétrica muito doida. Eu vou correr pra mim e matar aqui. Eu não vou passar Meu bicho sobreviveu Nossa pera Janeiro e consegui mais um Badass Tomou um chip Opa Opa Dá pra arrancar o braço desse bicho que fica defendendo Os tirinhas ali Manolo Pô Pô Pai 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 Aí